Intercâmbio de ideias, confraria das tops, só as tops de Novo Hamburgo, assim como nós também, tops tá, tops tá, tops tá, tops tá, entendeu? É o trocadilho aquele, né, e tal. Nós estivemos lá, Hotel Ibs, parabéns Bruna pela iniciativa, parabéns a todo o pessoal que organizou essa confraria que foi muito bacana, dentro de um espaço como um hotel da cidade de Novo Hamburgo, parabéns Ibs Hotel, confira aí a partir de agora as imagens que a gente fez com exclusividade lá no Hotel Ibs. Música 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 Programa tá hoje com exclusividade aqui no Ibs Hotel de Novo Hamburgo, grande parceria nossa, eu vou conversar um pouquinho com a Deise, que tem uma confraria, tá dentro, dois anos da confraria das tops. Deise, tu é top também, hein Deise? Claro, claro que sim. Então, a confraria das tops tá indo pro terceiro ano, aniversário em junho, terceiro ano, ela busca fomentar negócios na cidade de Canoas, hoje com a missão de trazer pra Novo Hamburgo. Então, eu tô muito feliz com o desafio que foi lançado, trazendo a Iara pra falar um pouquinho de felicidade, que eu acho que todas as pessoas estão em busca disso. Nossa Senhora, eu cheguei aqui já, a felicidade tomou conta, já peguei um papelzinho que ela me deu aqui e eu sei que vai ter uma interação, tem uma palestra dessa moça aqui, a Iara, gente. Como é teu sobrenome, Iara? Iara Barbosa. Iara Barbosa vai falar sobre felicidade, qual é o nome do evento? É o Intercâmbio de Ideias, tá? É, o Intercâmbio de Ideias é um programa criado pela confraria das tops o ano passado, devido ao sucesso que a gente teve ano passado, né, a gente resolveu dar continuidade ao programa. Do que se trata? É um bazar onde nós oferecemos vários serviços das nossas associadas, tá? E também a gente promove o network, né, a troca de cartão dessas pessoas. Então, pra não ficar somente bazar e troca de cartão, veio a ideia de nós promovermos a questão do desenvolvimento dessas pessoas também, né? Então, vem aí a palestra Conecta-se com a Felicidade. O objetivo da palestra é fazer com que as pessoas relembrem, né, o que é felicidade. Porque a gente percebe, nós temos aqui uma dinâmica que a gente faz na hora, que a gente pede pra pessoa colocar dentro do baú da felicidade, né, escrever a felicidade, a maior felicidade que ela teve nas últimas 24 horas. E o que é que a gente identifica, né? Que nesse momento ela resgata, porque elas sempre falam assim, ah, o que me faz feliz? Estar com a minha filha, o que me faz feliz? Caminhar no parque. E aí, quando a gente, quando existe esse resgate, aí a pessoa esquece, né, gente? A gente evita tomar vários medicamentos, fica triste, fica chorando. Se a gente se apegar a essas coisas que realmente têm importância, a vida fica mais leve, mais fácil. E olha, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre felicidade. A felicidade está nas coisas pequenas, nas coisas mais simples? Com certeza. É que, assim, as pessoas são muito influenciáveis, né? Às vezes por pessoas, né, por mídias, por livros, ou criação mesmo. Às vezes a gente vem de uma cultura onde as pessoas estão todas ali com o celular e elas querendo coisas que estão ali longe, um pouco longe, e pertinho delas, assim, pertinho, tem alguém precisando conversar, precisando segurar na mão, né? Sentir esse calor. O que falta, né? É, falta. Então, eu percebo que as pessoas, elas estão um pouco artificiais, estão distantes. E é isso que está tornando elas um pouco mais infelizes, tá? Daqui a pouquinho, conecte-se com a felicidade. Gente, uma palestra aqui, esse espaço, esse ambiente do hotel hoje está maravilhoso. Quantas pessoas estão aqui? Quantas da confraria que fazem parte devem ter 10, 12? Tem chope, tem um monte de coisa aqui. É, a gente trouxe, né? Tem o pessoal aí com alimentação, bebida, roupas, tem também pessoas que fazem produtos naturais. Temos de tudo aqui hoje, né? Não dá nem pra falar tudo que tem, né? Eu vou degustar agora um bolinho que tem ali fora. Gente, que coisa mais boa de chocolate, assim, quindim, tem umas coisas maravilhosas. Legal. Deise, parabéns pela iniciativa. Espero que não seja a única a vir pra cá, que venham outras nos três anos, ou antes até, né? Venham pra cá. Yara, seja bem-vinda também. Obrigada. Que tudo dê certo nessa felicidade de vocês hoje. Olha o sorriso das duas, gente. Aí, ó, isso é que é felicidade. Tem que passar mais. Chega de coisa ruim. Show coisa ruim. Vem pra cá. Vem pra felicidade.